Essa é a dança do desempregado Quem ainda não dançou tá na hora de aprender A nova dança do desempregado Amanhã o dançarino pode ser você I think you am a present Aleluia sim, o Eric fez uma intro Ele tem uma introdução agora sim é simples Mas a gente já tem uma introdução pelo menos né Obrigado Bom, assim como você viu na abertura do vídeo Sim, a dança do desempregado significa Que eu estou desempregado de novo Dessa vez eu fui me mandando embora só que coisa louca Eu cheguei, a situação da empresa não tava muito legal Aí eu peguei e falei assim Fui trocar ideia com Deus Falei Deus, se não me mandarem embora Até sexta-feira Na segunda-feira eu vou pedir as contas Aí se eu tivesse pedido as contas eu ia perder todos os meus direitos Mas Deus ouviu dos altos céus Abriu os céus e disse Vai você querer ser demitido? Quinta-feira eu fui demitido, mano Que louco com as coisas de Deus Ah não, tá bom É pra paldir de pé Bom, e o que isso significa? É claro que significa que eu entrei pro time sem emprego Que eu to liso de novo Mas... É claro que também significa que eu vou ter mais tempo pra vocês Aeeeeee E ter uma interação maior com vocês É claro A parte boa de tudo isso é que você volta a fazer as coisas que você fazia E você pode dormir tarde Você pode acordar tarde Você pode dormir detalhes Tarde pra saudade de dormir tarde E é óbvio que você tem mais tempo pra namorar Eu vou ter mais tempo pra produzir as coisas também Vou ter mais tempo pra fazer as coisas na igreja Cara, mas tem tempo pra tudo A parte boa de eu estar desempregado é essa Tem mais tempo pra minha família Enfim, eu vou ter tempo geral Vou ter tempo Coisa que eu não tinha antes Vou poder ficar vendo referências de vídeo Vou poder produzir melhor Vou ter mais tempo pra editar as coisas com calma Eu vou trazer um conteúdo melhor pra vocês Que coisa melhor que isso? Bom, e a parte ruim é claro, mano É ficar sem dinheiro Sem money Sem cash Sem faz me rir Sem o pagode Sem o Didin Sem... Sem o que faz o mundo virar Mas eu acho que a pior parte de tudo isso É a pressão que você recebe da sua família Da sua namorada E de todo mundo Porque até então você tava trabalhando Você tinha condições de ajudar com algumas coisas Você tinha condição de se bancar E não dependia tanto deles Então, a partir do momento que você fica desempregado Você torna a ter uma dependência dos seus pais Isso não é muito legal Tipo, eles vão cair em mata Tipo, mano Vai levantar cedo Vai acordar Vai procurar trampo E começa a gerar um estresse e pá Mas todo mundo passa por isso Mano, é normal, tá ligado? Do outro lado você tem sua namorada Pô, sua namorada quer sair Sua namorada quer sair Sua namorada quer sair de presente Você precisa comprar um chocolatinho ali Porque você tá ligado que chega aquela época lá de Do... 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 Se você tá fazendo flores, depende da cagada que você fez Você não fez nada, mas ela tá brava Porque é assim, mulher é assim Fica brava sem motivo Tipo, se você tá perto demais, ela reclama Se você tá longe demais, ela reclama Se você não tá, ela reclama Aí você fica tipo Só que uma pessoa que fica desempregada E ela adquiriu uma maturidade maior Ela sabe que ela não pode ficar desempregada Por muito tempo Porque a sensação de liberdade é muito boa E você querer sair, você não precisar ficar pedindo dinheiro pros seus pais E às vezes não poder sair Justamente por não ter dinheiro E também às vezes seu pai também não tem E meu, você chegar num lugar Pra você falar, eu quero isso E você compra aquilo, com o seu dinheiro Porque você trabalhou pra conseguir aquilo Isso é muito bom, eu acho que quando você Sai de um emprego, você tem que ter a maturidade E correr atrás de outro E é isso que eu quero deixar pra vocês aí de lição Sim, não é pra ser horror Mas vamos ter uma definição de moral Porque, cara, que nem eu, por exemplo Eu quero investir no canal Mano, eu vou ter que arrumar um trampo Não adianta, cara Não adianta E você que tá vendo esse vídeo aí Se você tá precisando de algum cara pra trabalhar aí Mano Eu vou mandar meu currículo pra você Entendeu? Mas nóis Eeey Prazer Primeiro vlog de 2016 É isso aí, pessoal Quem gostou, curte, compartilha Fala aí sua opinião aí Sobre sua vida de desempregado Quero saber também como é que é Mas aí, não fica desempregado por muito tempo não Vai procurar emprego, vagabundo É isso aí, pessoal Quem não é inscrito no canal Se inscreve Curte, compartilha Marca seus amigos aí Dá aquela força aí pro canal crescer, entendeu? A gente tá com as metas aí De alcançar os 500 inscritos Já tô gravando os desafios dos 300 inscritos Já logo, logo Tô postando, tá? E tá pesado, moleque! Pessoal, fica com Deus E até a próxima